Olá, sou o pastor Hernani, você está no momento de fé e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, uma palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz o seguinte, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, que serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava ali com os seus discípulos momentos antes de ser crucificado e os discípulos começavam a questionar Jesus sobre o tempo, sobre o que aconteceria. E Jesus falou, olha, compete ao Pai, não a nós, mas eu vou deixar algo com vocês, que é o Espírito Santo. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Meu querido, o que eu quero dizer para você hoje é que o Espírito Santo é fundamental para a vida do crente. Talvez você que esteja em casa com uma dificuldade ou com uma luta, o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus e ele é o antidepressivo que você precisa. O Espírito Santo é o remédio que você precisa. E o Espírito Santo precisa estar dentro de você. É como se você comprasse um remédio. Você vai à farmácia, compra um remédio e fica com ele na mão. Às vezes você fica com o remédio, você pode ficar com o remédio na mão por um mês. Se você não tomar o remédio, o remédio não fará efeito. Assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Se você não deixar que o Espírito Santo entre em você, que Jesus entre em você, não adianta. Então saibam vocês que Jesus, que foi o próprio Filho de Deus, ele fez tudo pelo poder do Espírito Santo. Ele curou, ele restaurou, ele libertou. E para você que está me ouvindo, o Espírito Santo tem o poder de curar. O Espírito Santo tem o poder de restaurar a tua casa. É o Espírito Santo que tem o poder de trazer os teus filhos da droga, das drogas. É o Espírito Santo. Por isso, feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Para que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa e na sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos. Obrigado porque o Senhor tem um propósito na nossa vida e sabemos que precisamos de Jesus para que tudo nos vá bem. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, entre nessa casa, entre nessa vida. Nós profetizamos a vitória do Senhor. Profetizamos uma vida cheia de alegria. Profetizamos uma vida cheia de paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, não saia daí. Continue ligado conosco aqui na TVJet, o canal da Palavra.